Meu pai não tem nada de louco, eu vi agora a imprensa tentando já fazer meu pai que agiu como jagunço, que não soube agir na questão da Carmem Lúcia, porque meu pai tá enfrentando a bala, a bala. A gestapo, a polícia, a política do Xandão, que é um tirano que resolveu achar que manda no Brasil. Xandão, você não manda no Brasil. E meu pai não tá maluco. E se você entrar na casa do meu pai, meu pai vai sucumbir às suas ordens e às suas balas. E nós vamos atrás de você.